Como vota o bloco do PRB? Como vota o PSD? Vota não, senhor presidente. Não. Como vota o PRB? Senhor presidente, nós temos aqui uma situação de intervestividade. Eu peço que se acalme primeiro o plenário. Eu já pedi, eu vou pedir a vossa excelência também. É fundamental que isso se estabeleça. Deputada, deputada, eu estou tendo toda a paciência para que se estabeleça a normalidade. Eu já fiz um apelo, são dois ilustres parlamentares, é que eu respeito aos dois. Eu peço que encerre essa discussão e que nós possamos voltar à normalidade do encaminhamento. Senão, vossas excelências estarão contribuindo para o processo de obstrução e de que não se aprecie a matéria. Só não é aceitável, presidente, que na divergência se toque nas pessoas. Deputado Rolando estava falando, deputado Roberto Freire tocou, bateu nas costas do rei. Isso não vem mais o caso, presidente. Eu me pedi que não fizesse isso, ele pegou o meu braço. Isso não é aceitável. Isso não vem mais o caso. Se fizer isso, eu vou denunciá-lo ao Conselho de Ética da Casa. Ok. Ah! O que é que é isso? É tudo... O que é isso o quê? Senhor presidente. O que é isso o quê? Vamos estabelecer... Tem que apanhar como homem também. Vamos estabelecer a normalidade, senão seria obrigado a suspender de novo a sessão. Presidente, isso que eu sugeri, presidente. Está suspensa a sessão por cinco minutos novamente.